Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Pessoal, no vídeo de hoje é um vlog um pouco diferente, tá? É um vlog de produção dos top 5 tapetes mais econômicos, tá? Tá? Tapetes que eu ainda não fiz, tá? Vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo e eu vou fazer eles cada um de uma cor, tá? Eu já separei 5 cores que eu tenho aqui para estar fazendo, tá? Eu espero que dê, eu ainda não pesei, não sei o peso total de cada tapete, né? Porque também depende muito do ponto e da tensão do ponto de cada pessoa, mas eu acho que com essa quantidade que eu tenho aqui, eu acho que vai dar, tá? Mas vocês vão estar acompanhando tudo certinho aí. Eu já separei os 5 tapetes que eu vou estar fazendo, né? Já separei tudo certinho, eu vou dar para vocês lá na descrição do vídeo, as videoaulas e também quem foi a artesã que fez, né? A criação dos tapetes, tá? Eu vou estar utilizando aqui, ó, o bordô. Esse bordô aqui, todos eles são fio 6, tá? Esse bordô aqui, ele é da Supremo. Vou estar utilizando também esse vermelho aqui. Esse vermelho também, ele é da Supremo, tá? Vou estar utilizando também esse laranja aqui. Esse laranja aqui, ele é da Euro Roma, tá? 750 é a cor dele. Vou estar utilizando esse amarelo aqui, ele é da Apolo. E o rosa, que é da Euro Roma, tá bom? Vou estar utilizando, então, essas cores. Vou utilizar também a agulha número 4, para estar confeccionando. Eu não vou estar mostrando para vocês, né, o passo a passo dos tapetes. Quando eu voltar aqui, eu já vou voltar com eles todos prontos. Daí sim, eu vou passar peso e também as medidas e a sugestão de venda desses tapetes, tá, pessoal? Então, fiquem aí e bora lá para o vídeo. Então, pessoal, eu já voltei aqui com vocês, tá? Eu já estou aqui, ó, com os meus 5 tapetes prontos, tá? Depois que eu mostrar eles para vocês, falar pesos e medidas, eu vou mostrar a quantidade que me sobrou. Porque ainda sobrou, né, barbante daqueles cones que eu mostrei para vocês. Como eu disse, eu fiz um de cada cor, tá? Vou passar para vocês aqui, enquanto eu estiver mostrando o tapete, eu vou deixar passando na tela o nome do tapete. E também a criadora, né, a artesan criadora do modelo, tá bom? Mas, quem quiser também, eu vou deixar aqui no link da descrição, tá? A videoaula de todos eles, tá? Tudo certinho aí para vocês, tá? E também, se eu conseguir, eu vou deixar na descrição do vídeo o peso e medidas, tá? Para quem depois que olhar o vídeo, quiser dar uma olhada também, eu vou deixar lá na descrição, tá? Pessoal, eu não coloquei eles aqui, tipo, na ordem que eu fui pesando, né, do mais econômico, tá? Eu não fiz assim. Eu apenas fui fazendo eles, já pesei eles e já medi, tá? Então, eu só vou mostrando aqui. Vamos começar por esse, tá? Deixa eu só botar os outros mais. E vou começar mostrando para vocês, tá? Lembrando que esses modelos aqui eu nunca fiz, tá? Foi a primeira vez que eu fiz cada um deles. Vocês podem ver ainda que eu nem arrematei, tá? Esse daqui foi a primeira vez que eu fiz ele, tá? Esse aqui, ele é aquele modelo tapete BBB da artesã Rafaela Camargo, tá? Eu fiz ele nos tons amarelos e lembra que eu já tinha feito essas florzinhas lá, né? Como eu tinha elas, eu resolvi estar usando elas porque elas combinaram bastante, né, com amarelo. Então, eu já utilizei essas florzinhas que eu tinha pronto, né? Porque eu achei que se eu fizesse com esse amarelo aqui não ia ficar tão legal, tá? Então, eu utilizei essas florzinhas e como elas já estavam com pérolas, né, eu nem tirei. Deixei assim mesmo, tá bom? Aqui, pessoal, esse tapete aqui, BBB, né, que é da Rafaela Camargo, eu fiz aqui no total, vou contar aqui pra vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. São doze carreiras, tá? Eu fiz ele direitinho, tá? Eu segui a videoaula certinha do que está lá, tá? Tá? Ele é um tapete bem rápido. Todos esses tapetes que eu escolhi, eles são bem rápidos e práticos de fazer. Tá? Porque você só pega o início e depois ele é só repetição. Vocês podem ver, ó. Ele é só repetição. Dá pra ver aqui, ó, os detalhes que tem aqui nele, ó. Eu gostei, eu achei ele... Ficou tão lindo. Depois, vocês vão lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui, ó. Arroba. Atelierana com dois A crochê, tá? Tá aí na tela. Também vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, pra vocês verem as fotos que eu vou tirar deles, tá bom? Então, esse tapete BBB, pessoal, ele ficou pesando no total de 190 gramas, tá? E ficou medindo no total de 52 de largura por 36 de comprimento, tá bom? Eu achei ele bem econômico e bem fácil de fazer. Ele ficou bem livianinho. Lembrando que eu utilizei a agulha 4, tá bom? Pra tá fazendo, porque meu ponto, ele é apertado. Então, eu utilizo a agulha 4 e eu utilizei os barbantes número 6, tá? A sugestão de venda pra esses tapetes, pessoal, eu vou passar pra vocês, tá? Esse daqui, total de 25 reais, tá bom? Então, todos eles aqui eu vou vender neste valor. Eu já vou até falar pra vocês, tá? Vai ser no valor de 25 reais, tá bom? Então, esse foi o primeiro, tá? Que é o tapete BBB lá do canal da Rafaela Camargo. Agora, vamos pra esse. Esse daqui, como eu não queria trazer só modelo oval, eu trouxe esse retangular aqui, tá, pessoal? Ele não tá nem... Deixa eu só arrumar aqui. Eu trouxe esse retangular aqui pra mostrar pra vocês, tá? Esse aqui, eu tirei ele lá do canal da Ione Coutinho, tá bom? Esse é um modelo retangular, eu fiz ele todo no laranja, como vocês podem tá vendo. Ele é bem simples e bem fácil de tá fazendo, porque ele também, ele é só repetição, tá bom? Ele tem aqui no total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras, tá ok? Ele tem aqui no total de doze carreiras. Ele só é aqueles pontos de três correntinhas. Aqui, eu deixei um ponto só, uma correntinha, não foram duas, tá? Uma correntinha de espaço e mais três pontos altos, tá? E o bico é o bico simples, né? São quatro pontos altos e depois tu inicia aqui com um ponto fechado. Ele é bem fácil de fazer e bem rápido, tá? Ele ficou no tamanho de cinquenta e cinco, cinquenta e cinco de comprimento por trinta e quatro de largura, tá? Todos eles ficaram mais ou menos no mesmo tamanho, mesmas medidas, tá? Acho que o máximo que, o maior que ficou, deu sessenta e três, tá bom? Então, aqui ó, eu gostei bastante de tá fazendo ele e ele ficou pesando no total de duzentas e setenta gramas, tá? Ele foi um dos mais pesadinhos de fazer porque ele tem mais pontos fechados, tá? Ele é mais pontinho aqui, ó, fechado. Então, obviamente, ele ia ficar um pouquinho mais pesado, tá? Mas, mesmo assim, ele é bem econômico de tá fazendo. Eu gostei bastante de fazer ele, tá? Porque, geralmente, eu só faço tapete oval, né? Então, eu peguei esse retangular aqui também pra mostrar pra vocês. Eu nunca tinha feito esse modelo, tá? E o valor de venda dele também é vinte e cinco reais, tá? Esse daqui, que eu fiz no bordô, tá, pessoal? Olha que lindo que ficou. Esse aqui, ele é o tapete ilusão, tá? Lá da Lindaura Crochê. Esse aqui também, ele é bem facilzinho de fazer, tá? Bem rapidinho de fazer. Ele ficou no total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreirinhas também, tá? Todos eles, acho que ficaram nesse tamanho de carreiras. E ele ficou pesando no total de cento e cinquenta gramas, tá? Ele foi o tapete mais econômico que eu fiz aqui. Ele foi o único que ficou nessa faixa de cento e cinquenta gramas, tá? Ele foi um dos mais econômicos desse top cinco aí que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? E eu gostei bastante de tá fazendo ele, como vocês podem ver. Eu escolhi só aqueles tapetes, né, que são repetição, que é um tapete mais fácil e rápido de tá fazendo, ó. Ele é só repetição, não tem nada de muito, né, difícil de tá fazendo com eles, tá? E ele ficou, pessoal, medindo no total de cinquenta e três por trinta e quatro de largura, tá? Cinquenta e três de comprimento e trinta e quatro de largura, tá? Todos eles, esse queijo que ele ficou um pouquinho menor que os outros, tá? Acho que, mas foi bem pouquinho, não foi muito. Agora, vou mostrar isso que eu fiz no rosa pra vocês, tá? Tava dobrado, daí, aqui, deixa eu só... E todos eles, pessoal, eu fiz eles, eu fiz um por dia, tá? Eu fiz um tapetinho por dia, eles são bem rapidinhos mesmos pra tá fazendo. Esse daqui é o tapete espiral, lá do canal da crocheterapia, tá bom? Eu achei ele super lindo nesse rosa. Eu gostei bastante do resultado, olha só. O espiral, ele ficou bem bonito, dá pra ver bem certinho, né, o desenho. Eu gostei bastante desse modelinho. Ele também, pessoal, ele tem no total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Esse aqui, ele ficou com quatorze, né, por causa do bico lá, que são duas carreirinhas, tá? Eu gostei bastante desse modelinho aqui, tá? Eu acho que eu vou fazer também mais deles. Gostei bastante do desenho que ele ficou, ó, mostrando, tá? Esse daqui, pessoal, ele ficou com duzentas e quarenta gramas, tá? E ele ficou medindo de cinquenta e cinco de largura por quarenta... Não, ficou com cinquenta e cinco de comprimento por quarenta de largura, tá? E ele ficou pesando um total de duzentas e quarenta gramas, tá? Eu achei também ele super econômico e bem facilzinho de tá fazendo, tá? Gostei bastante dele. Vou ver se eu consigo tá fazendo mais, né? Vamos ver qual deles que eu vou vender eles todos avulso, tá? Assim que eu vender, depois eu mostro pra vocês qual deles que eu vendi, tá? E o valor dele também, pessoal, vai ser no valor de vinte e cinco reais, tá bom? Então, vamos para o último, tá? Esse foi o nosso quarto tapete. Esse daqui... Também ficou lindo no vermelho, olha aqui. Que lindo que ficou. Ele também é repetição, tá? Esse daqui, pessoal, ele ficou medindo no total de sessenta e três de comprimento por quarenta de largura, tá? Foi esse daqui que eu disse pra vocês que ficou um pouquinho maior, né? Ó. Ele ficou um pouquinho maior porque eu não quis, né, pessoal? Eu diminuía, não quis alterar nada nos tapetes, né? Pra tá mostrando pra vocês mesmo. Eu não quis fazer nenhuma alteração. Eu fiz todos eles da mesma forma que elas fazem lá na videoaula, tá? Eu não quis diminuir nenhuma carreira nem nada. Eu quis fazer igual tava lá. Então, esse daqui ficou com sessenta e três de comprimento por quarenta de largura. E ele ficou pesando duzentas e quarenta e seis gramas, tá? Ele ficou também bem econômico. Nenhum desses tapetes pesaram, né, mais que trezentas, não deu nem trezentas gramas. O que ficou com o maior peso foi de duzentas e setenta gramas, né, que foi o retangular. Mas não passou disso, tá? Então, são tapetes bem econômicos e bem rápidos e fáceis de fazer porque eles são só repetição, tá, pessoal? Ó, esse daqui, ó, eu gostei bastante também de tá fazendo ele. Foi bem rapidinho e bem fácil de tá fazendo, tá? Todos eles. E o valor de venda deles todos, pessoal, é vinte e cinco reais cada um, tá? Eu vou tá vendendo por esse valor. Lembrando, eu vou deixar as fotos que eu tirei pra vocês verem lá no meu Instagram, tá? Então, está aqui todos os top cinco, tá? Agora, eu vou passar pra vocês em relação ao peso. Ó, podem ver, ó, todos eles, cara, ele ficou, esse daqui, o vermelho, ele ficou um pouquinho maior já que todos os outros, tá? Agora, eu vou... Ó. Então, aqui, pessoal, eu vou arrumar pra vocês aqui, ó. Tá? Esse daqui, que é o tapete BBB, ele ficou com 190 gramas, tá? Então, ele é o segundo mais econômico. O primeiro mais econômico é esse daqui, que é o tapete Ilusão. Tá? Primeiro, o segundo. E depois, em terceiro, ficou esse aspiral aqui, que é lá do canal Crochê Terapia, que ficou com 240 gramas. Depois, ficou esse daqui, em quarto lugar, com 246 gramas. E por último, ficou esse daqui, né? Que é o retangular, que ficou com 270 gramas, tá? Então, tá aqui, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Lembrando que, pra vocês aí, pode ser que dê diferença, né? Porque vai depender muito do ponto de cada uma, da tensão do ponto de cada uma, da agulha que vocês, né, vão tá utilizando, tá? Então, foi, esse foi o que deu no meu ponto, né? Os tamanhos, o peso, tá? Foi aqui no meu ponto. Lembrando que cada pessoa aí, pode ter também, né, um tamanho, um peso diferente daqui do meu, tá, pessoal? Tá, pessoal? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, agora, a quantidade, ó, do que me sobrou de cada cone do vermelho, como ele era um big cone, né? Sobrou bastante desse bordô aqui também, como ele era um big cone, né? Sobrou bastante deles, então, dá pra fazer muita coisa com eles ainda. Do laranja, ó, sobrou ainda uma quantidade boa, né? Dá pra tá fazendo mais florzinhas. Do rosa, também, acho que é a mesma quantidade que sobrou do laranja, sobrou do rosa, já dá pra tá vendo o cone ali. O amarelo sobrou mais, ó. O amarelo sobrou mais, dá pra tá fazendo ainda mais tapete com ele, tá? Ele já não é sobrinha pra fazer flor, tá? Então, pra vocês verem, ó, com os cones que eu mostrei pra vocês, eu fiz os tapetes e ainda sobrou um pouco aqui, tá, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão aqui que eu dei pra vocês de tapetes econômicos pra vocês estarem fazendo e vendendo, hein, né? Na pronta entrega de vocês por um preço mais acessível. Porque eu procuro fazer também peças e colocar um preço mais acessível pra todo mundo que quiser comprar, né? Eu tá comprando, porque o crochê, no momento, ele não é uma necessidade, né? Tá? Então, no caso, só compra quem realmente gosta, né, e quer, tá ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Quem não for inscrito, já se inscreva aqui no canal e ativa, então, o sininho no modo todos, tá? Que daí, toda vez que sai vídeo, o YouTube vai tá notificando vocês, tá? E também compartilha o vídeo com mais pessoas pra tá, né, nos ajudando aí no canal, tá, pessoal? Um beijo e eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo.